que é a galera que está chegando agora no instrumento. Alex, eu tenho cinco meses de falta, eu posso já estudar, é melhor esperar. Aí eu, não, pelo amor de Deus, esperar não, não perca tempo. Já estude o seu instrumento e já desenvolva o lado criativo. Aquele sempre o meu pensamento de ser simples, direto e resolver. Já sabe escala maior? Improvisa na escala maior. Já vai liberando, porque quanto mais tarde a gente passa com o instrumento, mais a gente fica travado. Comigo foi assim. Acredito que com vocês também tenham sido ou esteja sendo assim. Quanto mais tempo a gente passa com o instrumento, a gente se prende muito em partitura, a gente acaba não tendo oportunidade de exercitar a criatividade, de se soltar. Então, com certeza, falei para o nosso amigo flautista, amiga flautista. Não, já comece agora. E aí, ela sabe as escalas maiores, eu falei. Busca no YouTube, ela não tinha o... Na época não tinha o IRO Pro, que também é ótimo, eu indico muito. Mas coloca lá um acompanhamento numa escala só e fica brincando. Ou sem acompanhamento mesmo, pega a maior e fica brincando. Olha que legal. Isso é Fá maior. O que a gente não pode é pegar a escala de Fá maior e querer fazer as escalas como estudo. E aí, a gente não estaria criando um solo. Se fizer... Não. A gente pode usar trechos dessa escala? Pode. Mas misturando com intervalos. Poucas coisas, mas já vão liberando a nossa capacidade criativa. Isso é importante. Então, pegue a escala maior, já comece com todas as escalas maiores. Meus alunos sabem que faz milagre enorme. Ajuda muito pegar uma escala maior e ficar tocando. Olha só. Só uma escala maior. Coloquei aqui um acompanhamento de uma escala só. Olha só. Coloquei aqui um acompanhamento de uma escala só. Coloquei aqui um acompanhamento de uma escala só. só de efeito. Já a gente vai se soltando. E o que acontece? Nessas músicas, igual eu fiz aqui no Autumn Leaves, ali nós temos duas escalas só. Uma escala maior e a sua relativa menor. Então, eu fiz ali... Deixa eu parar aqui. Playback. Então, eu fiz ali em Sol maior. Aqui ele começa em Sol maior. Tudo isso aqui é em Sol maior. Olha só. O comecinho é todo em Sol maior. E ali o finalzinho é em Mi menor. Relativa de Sol maior. Continua em Mi menor. Aí vai para Sol maior. Aí Mi menor de novo. Ou seja, galera, olha só. Como as coisas simples, porém solidificadas ali na base, no fundamento, resolvem. Apenas essas duas escalas se sola esse tema. Então, olha só. Eu fiz aqui o estudo de Lá maior. Eu poderia ter feito o estudo de Sol maior. Já serviria para eu tocar a música. Para eu solar a música. Percebem? Como o fundamento bem feito nos capacita. Esse é o Alex, o Sato de Alves. O Sato de Alves. O Sato de Alves. E aí hombres. Amém. Amém.